Mulher do tipo menina, meiga, dengosa e sensata De vestida é minha dama, sem roupa é a minha gata O seu calor me esquenta, seu beijo me alimenta E a sua ausência me mata Não adianta conselho, venha de onde vier Dizer que ela é casada e eu procuro outra mulher Eu amo ela somente, que o coração da gente é só quem sabe o que quer Ah, se eu fosse casado com uma mulher baquela Eu contratava a mim mesmo pra ficar cuidando dela Não pisava nem no chão e só eu lhe passava a mão E nem mosca sentava nela Mas sei que ela é casada e ficar com ela eu não posso Ah, se ela é viúva, se eu deixasse aquele troço Eu me casava com ela, o mundo era meu e dela E o céu também era nosso Eu tenho muita vontade de dizer o nome dela Desfilar publicamente, beijando e amando ela Os trinta dias do mês e depois dizer a vocês Minha mulher é aquela Os trinta dias do mês e depois dizer a vocês Minha mulher é aquela O quarto é quem tem, mas meu corpo gela A cama é larga, mas parece curta Minha alma treme e meu coração surtando Desespero da noite sem ela Quero arrancá-la de dentro do peito Mas não consigo tirá-la da mente O tempo inteiro pensando na gente Não tendo tempo de pensar direito Passado sem ninho e peixe fora d'água Beija flor sem flor, flor descolorida Noite sem bestrela, sal que não tem raios Assim soube, eu sei, ela é minha vida Pássaro sem ninho e peixe fora d'água Beija flor sem flor, flor descolorida Noite sem bestrela, sal que não tem raios Assim soube, eu sei, ela é minha vida O tempo corre, mas a vida para E acho fraco pra uma dor tão forte Eu tive chance, mas não tive sorte E apostei tudo, mas quebrei a cara Vem virar taça, não limita o porre Em pé do sono vira um rei sem trono A noite é longa pra quem perde o sono O amor não dura quando o sonho morre Passado sem ninho e peixe fora d'água Beija flor sem flor, flor descolorida Noite sem bestrela, sal que não tem raios Assim soube, eu sei, ela é minha vida Pássaro sem ninho e peixe fora d'água Beija flor sem flor, flor descolorida Noite sem bestrela, sal que não tem raios Assim soube, eu sei, ela é minha vida Olival Pereira Eu ontem sonhei com você Eu ontem sonhei com você Hoje novamente eu quero sonhar Sonhei que estava em seus braços Em um magnífico lugar No sonho eu pedi a Jesus Pra não me deixar acordar Veio o sol Foi o dia que amanheceu Despertei de um sonho de amor Calibrado na voz de Morfeu Veio o vento Me encontrou pensando em alguém Lembrando de um sonho que foi E esperando uma noite que vem Se ontem sonhei com você Hoje novamente eu quero sonhar Pedindo pra sair e ir embora Chorando pra noite voltar Que sai no silêncio da noite Eu posso dormir e sonhar E agora Veio a noite espalhar seu citim Eu quero dormir e sonhar Ver você diante de mim E no sonho No momento que lhe encontrar Quero só ver essas três testemunhas As estrelas As estrelas, o céu e o mar Quero só ver essas três testemunhas As estrelas, o céu e o mar O céu e o mar Preciso saber qual foi o motivo que lhe fez voltar Se foi a saudade que bateu mais forte no seu coração Não estou sabendo se existe chance de lhe perdoar Coração ferido, peito magoado de tanta paixão Apesar de tudo, eu já fiz de tudo pra lhe esquecer E apesar de tudo, você fez de tudo pra não me perder Perdoar é fácil, difícil é coragem de pedir perdão Você não pediu, mas eu perdoei Você não chorou, mas eu já chorei E quer chorar comigo, ouça essa canção O amor é lindo quando a gente sente e ama de verdade Sofre por quem gosta, briga por quem ama, chora por alguém Pra mim vale a pena nove ou dez minutos de felicidade Pra sentir o cheiro da pele e do corpo que a gente quer bem Já faz tanto tempo, foi por pouco tempo, mas valeu a pena Apesar do tempo, pra mim houve tempo, mas eu tive pena Cego de amor, juntei meus desejos Sinto emoções e ela desmaiou Se apagaram as luzes, o tempo parou E só nos acordamos pra dizer adeus Queria que o tempo reprisasse o filme do amor da gente A pétala e a flor, a planta, as estrelas, o céu, o luar A canção das aves, as palmeiras verdes, a luz transparente Só eu e você, sem ninguém por perto, pra nos vigiar Você não tem culpa, meu, não tenho culpa Por eu ter assim Se eu não tenho culpa, você não tem culpa Por gostar de mim Não deixe que o mundo saiba quem nós somos E nem o que seremos Vamos expor um basta nesse desencontros Amar em segredo nos novos encontros E desfrutar o máximo do amor que temos Valeu, essa canção bonita de bairro Vou oferecer a todo mundo que eles estavam pedindo aí Ele tinha que fazer isso Eu não consigo lhe esquecer Eu sem você não sei viver Não sei sair, só sei chorar O meu peito está sangrando O coração está chorando Lhe pedindo pra voltar Fiquei contra todos Fiquei contra todos, briguei por você Suportei saudade, dor e solidão Clamei por amor, chorei de paixão Prostei-me a seus pé E lhe pedi perdão Pensei desistir, mas acho que não Lhe tiro da mente, do peito e da alma Do meu coração Eu não consigo lhe esquecer Eu sem você não sei viver Não sei sair, só sei chorar O meu peito está sangrando O coração está chorando Lhe pedindo pra voltar Lhe pedindo pra voltar Sem nada, por nada Nas curvas e da vida Por uma querida, onde estava Eu não sei O barco da sorte me leva Pra onde a vida se esconde Com medo da lei Parei pra pensar, mas o tempo era pouco Naquele sufoco de amor passageiro No sonho da vida Eu fiz uma prece Que Jesus me desse um amor verdadeiro De tanta tristeza por nada Eu chorava Quando recordava daquela fingida Amor verdadeiro roubou a humanidade Levando a metade de tudo da vida Mandei que a força e comprei seu destino Como um peregrino também viajei Fui louco das trevas na noite vazia Mas um certo dia com ela encontrei Quando não lhe espero Lhe tendo de volta Me agarrar e não solta Chora e pede paz Mas não adianta Se o tempo passou Perdão eu lhe dou Mas não quero mais Queria que o mundo não mais existisse E eu não a vi se pedindo um favor Seria melhor do que me encontrar Chorando a lembrar do seu ex-amor Hoje faça de conta Quem não me conhece Você bem merece Arranjar outro alguém Eu vou procurar Outra que me queira Não seja grosseira E me ame também Fui faco por nada E sem mais eu fiquei Não sei se eu fui enganado Só sei que perdi meu amor primeiro Esse passageiro me deixou de lado Só sei que perdi meu amor primeiro Esse passageiro me deixou de lado Quando ela entra pela passarela Todo mundo para pra olhar pra ela Além de ser atraente e bela E cumprimentar Todo mundo quer Eu tenho medo que um vagabundo Falei com ela só por um segundo Eu tenho ciúme de tudo no mundo Que passa por perto daquela mulher Não mexa com ela De onde vier Não brinque comigo Quem eu sou do morro Por essa mulher Hoje eu mato e morro Quem eu sou gamado Por essa mulher Ela é a única mulher que admiro O mundo que eu quero A paz que aspiro Água que bebo A que respiro Tenda dos milagres Onde eu amo Eu ajudo a guarda Fogo da paixão Corpo de sereia Tipo violão Esse mulherasso É um avião E eu sou o piloto Do voo zero Ao mexer com ela De onde vier Não brinque comigo Quem eu sou do morro Por essa mulher Hoje eu mato e morro Quem eu sou gamado Por essa mulher La la ilá La la é La 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 Lazar Mais uma canção bonita para vocês Eu vou cantar agora, viu? Essa é a primeira qualidade Um amor sem limite Vou dedicar aqui a todos os fãs da cantoria Agradecendo pelo carinho de todas as manhãs De 10h às 11h aqui pela TV Centro-Sul Esse show espetacular E essa canção é diretamente para você Distância perversa, solidão lavada Noite mais dormida, saudade enganada Amor sem limite, desejo profundo Dia que não passa, noite que não finda Eu ansioso, esperando a vida da mulher mais linda De todas as mulheres que amei no mundo Passa a noite toda balando no ninho Sonhando, acordado, falando sozinho Chamado por ela, sufocado em dor A saudade é grave e a vontade é louca De pôr no universo, lhe beijar a boca Dizer que ele ama, lhe levar a cama Dizer que ele ama, lhe fazer amor Por completo, me doar sorrindo Capotar nas curvas do seu corpo lindo Caí dos seus braços pra ser socorrido Por seu coração Quando a noite chega que a saudade aperta Eu saio rodando na praia deserta E ao voltar a casa vou pensando assim De lhe encontrar para um ralo e roda Toda perfumada, só de camisola De braços abertos em cima da cama Esperando por mim Quando a noite chega que a saudade aperta Eu saio rodando na praia deserta E ao voltar a casa vou pensando assim De lhe encontrar para um ralo e roda Toda perfumada, só de camisola De braços abertos em cima da cama Esperando por mim